Música Num santuário, um espaço de preservação das tradições politeístas, um cantinho de magia pertinho de Teresina, localizado a 30 km da capital, aqui na zona rural do município de José de Freitas. Eu sou Rafael Noleto, sacerdote da tradição piaga e jornalista. E hoje vou apresentar um pouco para vocês da Vila Pagã. Música A nossa visita começa hoje pela Farmácia Viva Babá Tayandô, um espaço dedicado ao cultivo de ervas medicinais e aromáticas, que aqui na Vila também são preservadas e compartilhadas com a comunidade. Muitas ervas aqui com cheiro delicioso e com muitas propriedades também úteis. Todos apostos damos nossas mãos, juntos girando amigos e irmãos, ao redor do eixo nesta celebração, ao redor do eixo nesta celebração. Vibração de cura, vibração de poder, conexão segura, magia que se vê. Essa aqui é a Pousada Salamandra, um espaço dedicado para recebermos os convidados e hóspedes que vêm participar de rituais, eventos e vivências aqui na nossa comunidade. Outra opção para quem deseja mergulhar nessa experiência de magia, espiritualidade e conexão com a natureza é a área de camping, a nossa área onde as pessoas podem acampar e ficar em contato muito maior com a natureza. Vibração de cura, vibração de poder, conexão segura, magia que se vê, vibração de cura... Os visitantes que vêm à Vila também têm a opção de fazer agendamentos para se deliciar com as opções da Cantina Furnax. Alguns dos nossos espaços sagrados são os bosques, como o Bosque Amazônico. Nesse bosque, por exemplo, encontramos imagens de deuses e deusas amazônicos e algumas plantas também dessa região, conservando assim e propagando essa espiritualidade, essas raízes ancestrais tão vivas até hoje. Música Música Um dos nossos espaços sagrados é o Templo Piaga. O santuário maior da nossa espiritualidade, que nos conecta à nossa terra e à nossa ancestralidade. Aqui, ao longo do ano, ocorrem todas as celebrações e os oito festivais principais da nossa religião. Música Além do Templo Piaga, também temos aqui na Vila o Templo das Almas, que é dedicado aos espíritos dos ancestrais piauienses. Sabe aquelas almas benditas, aquelas almas milagrosas que a gente encontra sendo cultuadas em alguns locais, como Terezina, a gente tem o finado Gregório, em Barras a finada Alda. Aqui no Templo Piaga, a gente tem mais de 30 representações dessas entidades, desses espíritos ancestrais do piaui, que são cultuados na fé popular. Música Almas benditas da beira da estrada, das noites de lua e do sol do sertão, Voz que afugentam as almas penadas, vozes que ensinam a fé e o perdão, Aprendizados, batalhas e mortes, com sofrimento e com superação, Almas de um povo piaga que é forte, antepassados da nossa nação. Outro espaço que nós temos aqui na área dos templos é a Galeria de Altares dos Encantados. Aqui temos representações de divindades encantados, que são descritos, narrados pela mitologia do Piauí e toda essa região do meio norte do Brasil. Representações como Cabeça de Cuia, Zamba, Caipora, Curupira e tantos outros. Entre cascatas, campinas e cerrados, os seres das matas vivem furnados, Caipora, Saci, Curupira, Zamba, qualquer caçador deixam de perna bamba. Música Além das representações e altares dedicados a divindades e espíritos locais, Também temos aqui na vila diversos espaços, altares, dedicados a divindades também estrangeiras. Como aqui, por exemplo, temos o altar dedicado ao deus Netuno. Também temos aqui o altar ao deus Mercúrio, a Róbigos, a Janus e diversas outras divindades que são incorporadas também a esse culto local. Música Para quem gosta de natureza, de plantas e quer levar um pouco dessa magia para dentro de casa, Temos aqui a feira de plantas Vila Verde, onde a gente cultiva plantas ornamentais, medicinais e diversas outras. E aqui comercializamos. É uma forma também de ajudar a manter o nosso espaço. A chuva cai para fertilizar, sentimos o cheiro da terra no ar. Nos reunimos para agradecer, a chuva divina para o verde crescer. Folhas dançam, dançamos também. Aqui nessa ruazinha, a gente tem a nossa área comercial, com uma lojinha onde tem vários produtos, souvenirs, poções mágicas e várias coisas interessantes que o visitante também pode levar para casa um pouco dessa magia. A grande cultura renasce outra vez Herança sagrada no solo se fez Então é isso. Espero que você tenha gostado do nosso pequeno passeio pela vila e quer saber como fazer uma visita? As visitações aqui ocorrem por agendamento. Então você pode entrar na nossa página no Facebook, no Instagram ou no blog vilapagan.blogspot.com e agendar sua visita, saber de todas as regras e procedimentos para a visitação. A visitação ocorre de maneira limitada, é um número limitado de pessoas mas estamos aqui de braços abertos para receber aqueles interessados em conhecer mais sobre a tradição, sobre a cultura piaga e conectar-se à magia da natureza e da ancestralidade da nossa terra que é tão rica.